O seu maior desejo é receber o Espírito Santo? Então veja o que a Palavra de Deus revela para aqueles que desejam tê-lo. Agrada-te do Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando agradamos ao Espírito Santo com nossas atitudes e entrega, Ele realiza o nosso desejo em conhecê-lo. Por isso, do dia 22 de setembro a 13 de outubro, iremos realizar o jejum de Daniel. 21 dias que iremos procurar agradar ao Espírito Santo, não apenas com palavras, mas com ações que revelam a nossa sede pela presença de Deus. Procure hoje uma universal e saiba como participar. Jejum de Daniel, 21 dias agradando ao Espírito Santo.